E agora, pra finalizar esse público maravilhoso, levanta a mãozinha aí pra cima que vai aparecer agora lá no site do MTN Brasil. Alô, breves, vamos pra cima, vai aparecer bem bonito, quero escutar o gritinho bem forte agora, só de quem tá gostando de verdade desse ouvido automotivo. Gente, esse aqui é o Bailão do Marajó e tá vindo muito mais ainda, esse daqui é o MTN Brasil, edição Breves. Esse campeonato acontece por vários lugares do mundo, é claro, Breves não poderia deixar de estar nesse lugar também maravilhoso. Vamos pra cima, Leão, e esse é o MTN Brasil, meu irmão! E aí O que é isso? 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 O que é isso?